Olá, esse é o Café com a Leão Group, eu sou a Marcela Lima, jornalista, e hoje o nosso entrevistado, convidado para o nosso cafezinho, é o Reinaldo Oliveira, ex-jogador de futebol e atualmente treinador de futebol. Reinaldo, muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço, Marcela, o convite, o prazer é todo meu. Reinaldo, para quem não te conhece, o Reinaldo já passou por grandes clubes no Brasil e no exterior também, mas para quem não te conhece, você pode se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, os clubes por onde você passou? Ó, prazer, né? Eu me chamo Reinaldo da Cruz Oliveira, sou de Itaguaí, Rio de Janeiro, meu primeiro clube juvenil foi o Barra da Tijuca, aos 14 anos, onde eu me destaquei, e fui comprado pelo Flamengo aos 15 anos, e quando eu cheguei no Flamengo ali, começou a minha trajetória, né? Fiquei durante 10 anos no clube de regata Flamengo, tive uma carreira muito vitoriosa ali, ganhando títulos importantes, gols importantes, e ter jogado no clube do meu coração, né? Da minha família, do meu pai, aquilo ali foi um sonho realizado. E depois do Flamengo, segui carreira, joguei no São Paulo, onde também tive uma passagem muito legal, muito bacana, uma passagem marcante, apesar de não ter ganhado títulos importantes, mas foi onde deixei um legado muito legal, muito bom com a camisa do São Paulo, onde eu fiz 42 gols em 80 jogos. Joguei no Santos, Botafogo, e também tive uma carreira fora do Brasil, né? Paris Saint-Germain, na França, e Caxiou Arreissol no Japão. E para terminar, fui treinado pelo meu ídolo, Zico, né? Lá na Índia, FC Goa, nos últimos dois anos da minha carreira. Minto, dois anos jogando na Índia, e depois encerrei aqui pelo Brasiliense em Brasília. Muito bacana, cara, uma trajetória incrível. Você pulou uma informação importante, foram os 50 gols que você marcou. É, 50 gols em 127 jogos, 50 gols com a camisa do Flamengo, 8 títulos. Foi uma trajetória bem marcante, né? E a gente sempre conversa com atletas que moraram fora, aqui no café com a Leon Group, para contar um pouquinho dessa experiência, né? Porque a Leon Group, a gente faz consultoria e trabalha com a emissão de vistos para pessoas que estão se mudando para os Estados Unidos. E agora a gente tem a Leon Sports, que vai cuidar do gerenciamento da carreira de atletas no exterior. Então a gente gosta muito de saber a experiência de cada um, o que é que vocês vivenciaram lá fora. Quando que você foi para... a França foi o primeiro país que você jogou fora? Foi meu primeiro país, né? Quando é que você foi para lá? Foi em 2003. E você ficou dois anos lá? Eu fiquei dois anos na França. Dois anos na França, assim... Todo garoto sonha, primeiramente, jogar no seu clube de coração, né? Eu era de Itaguaí, sonhava em jogar no Flamengo, consegui realizar aquele sonho. Só que quando você consegue esse objetivo de alcançar o clube de coração e jogar no clube que você sonhou em jogar, no caso meu era o Flamengo, você nunca imagina que vai sair do Flamengo. Eu, você, eu não imaginava fazer uma carreira fora, jogar no Paris Saint-Germain, jogar na Europa, como eu fui. Mas depois que você vai, você vê que é muito bom para o jogador de futebol ter isso no currículo, né? Ter passado pela Europa. Eu tive essa honra, tive essa felicidade de conseguir jogar dois anos no Paris Saint-Germain, na França, né? Assim, eu acho que jogar num clube gigante da Europa, eu acho que engrandeceu ainda mais a minha carreira. E como é que surgiu o convite para jogar lá? Então, eu me destaquei no Flamengo. Primeiro eu tive que fazer a minha parte. Eu sou muito grato, óbvio, né, aos meus companheiros da época, né, aos treinadores que me ensinaram, né, muita coisa no futebol. Eu fui me destacando e apareceu uma situação também que o Vampeta, vou contar a história toda, tá? Claro. O Vampeta, o volante que era do, na época ele era do Inter de Milão, era um volante da seleção brasileira, um excelente jogador. O Flamengo queria muito o Vampeta e o Vampeta queria muito voltar para o Brasil. Eu acho que o Vampeta também tinha um sonho de jogar pelo Flamengo, né? Mas só que o Flamengo, na época, não tinha condições financeiras de contratar o Vampeta. O Vampeta era titular da seleção brasileira, era um jogador caro. Então, tinha muito, na minha geração, tinha muita essa situação de, vamos dizer, troca-troca, de dar jogadores novos, alguma compensação financeira. Aí, só que o Vampeta tinha 50% no Paris Saint-Germain e 50% pela Inter de Milão. E os clubes perguntaram, pode ter algum jogador aí que vocês possam nos indicar para futuramente vir aqui, no caso, o Inter de Milão e para o Paris Saint-Germain. Foi onde surgiu o interesse, né? O Flamengo indicou, falou que tinha eu e tinha o Adliano, depois virou o Adliano Imperador. Aí o Vampeta, para resumir, né? O Vampeta deu certa negociação financeiramente, foi bom para todo mundo, né? Para mim, para o Flamengo e para o Paris Saint-Germain e para o Vampeta também. Sacramentou a negociação. Eu fui para o Paris Saint-Germain, o Adliano foi para o Inter de Milão e o Vampeta veio para o Flamengo, né? Foi aí que surgiu o interesse. O primeiro interesse partiu do Flamengo em cima do Vampeta, né? Não foi o Paris Saint-Germain que já veio para me contratar. Então, foi uma coisa que, como o Flamengo queria o Vampeta e tinha, vamos dizer assim, duas moedas de troca, duas promessas que poderiam dar lucro futuramente para o Paris Saint-Germain e para o Inter de Milão. Foi aí que surgiu o interesse. Você deu sorte, mas você estava preparado, né? Para agarrar essa oportunidade. Naquele momento, você me sabe, eu ainda não estava ainda 100% preparado. Eu era muito novo. Pelo menos no futebol você estava. No futebol, sim. Eu achava que eu poderia entregar mais ainda para o Flamengo. Eu acho que eu poderia ter ganhado mais coisa com a camisa do Flamengo ali. Porque eu só tinha, se eu não me engano, 21 anos. Então, eu poderia sair mais maduro para a Europa, né? No caso, para o Paris Saint-Germain. Mas, no final das contas, foi bom também, como eu falei, né? Tive uma passagem para o Paris Saint-Germain. Ganhei uma Copa da França. Aprender nova cultura. Jogar com novos jogadores também do futebol europeu. Vestir uma camisa gigante também da Europa. Eu acho que foi importante. Você imaginava isso? Quando você começou a jogar bola, você imaginava que você ia parar lá na Europa? Não. Como eu te falei, o meu sonho, o meu limite, eu falei, eu me imaginava jogar no Flamengo. Só que, tipo assim, em seleção brasileira, né? A criança sempre sonha em jogar, vou falar dos cariocas aqui, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, são os quatro grandes clubes do futebol carioca e seleção brasileira, né? Só que Deus foi muito bom comigo e me deu muito mais, né? Depois eu consegui jogar na Europa. Muitos jogadores, até melhores do que eu, né? Vamos dizer assim, tecnicamente falando, não teve esse prazer de jogar na Europa. Eu acho que todo mundo, se você perguntar e fazer uma entrevista com os atletas, todos sonham em jogar na Europa. Entendeu? É, assim, é uma coisa que até antes não passava pela sua cabeça, mas você jogando num time grande, se destacando... Aí é automático, é automático. Aí foi acontecendo. Você era muito novo, né? Estava com 21 anos e você falou, ah, eu acho que eu podia estar mais preparado, né? Não, assim, futebol inegável, né? Porque você tá se destacando no Flamengo, óbvio que você tinha nível. Mas, assim, você disse que gostaria de estar mais bem preparado pra vivenciar essa experiência no exterior. Conta pra mim como é que foi esse processo. Foi muito difícil? Você teve dificuldade com o idioma? Marcelo, deixar bem claro também, né, isso aí eu tô falando no meu caso na época. Hoje tem muitos jogadores também com 18 anos que estão preparados pra chegar na Europa, virarem titular e arrebentarem, jogarem muito, né? Mudou muito também. Esse processo hoje tá até mais fácil, assim, pra você ter um staff já que se prepara pra isso, né? Eu, na época, não tinha ninguém, por exemplo. Eu já sabia que eu ia pro Paris Saint-Germain. Quando eu fui assinar o contrato do Paris Saint-Germain, eu fiquei mais um ano no Brasil. Porque eu fui emprestado para o São Paulo. Então, nesse um ano, eu poderia, tipo assim, o clube do Paris Saint-Germain, mesmo na época, não tinha estrutura de poder... Eles poderiam mandar um professor, um professor de francês na época, ou aqui no Brasil pagar alguém pra mim, já me adaptando a língua, né? A cultura do país. Eu não tive nada disso. Hoje, um garoto de 16 anos que se destaca na categoria de base, assim, no Flamengo, Botafogo, ele já tem um staff por trás dele, né? Ele já tem um agente que prepara tudo pra ele. Por exemplo, tu vai pra Inglaterra, tu assina com o Chelsea, por exemplo, com 16 anos. Estão fazendo muito isso hoje. Hoje, o jogador não tá nem chegando no profissional. Ele já tá assinando um contrato com o clube da Europa, com 16, 17 anos, com 18 anos. Então, pela lei, ele vai, tipo assim, já vai preparado, já vai falando o idioma, já vai conhecendo o clube. Eu não tive isso... Mas o Paris Saint-Germain foi diferente. Foi totalmente diferente. Mas eu não sou de reclamar, né? Eu acho que, como você falou, foi uma... Só tenho que agradecer. Sim. Mas foi um momento... Você falou muito bem. Eu tava me destacando no Flamengo, sabia que uma hora ou outra, se não fosse Paris Saint-Germain, ou outro clube, eu ia jogar na Europa, porque eu jogava no maior clube do futebol brasileiro, né? Então, joga no Flamengo, você se destaca, começa a aparecer interessados fora do Brasil. No começo, respondendo a sua pergunta, no começo foi muito difícil essa mudança de cultura, né? Sair do Brasil, poxa, um garoto lá de Itaguaí passou... Eu fiquei somente três ou quatro anos no profissional do Flamengo. Depois de quatro anos no profissional, eu já tava na França, né, cara? De frente pra Champs-Élysées, na Avenida Champs-Élysées, de frente pra Torre Eiffel. Então, dividindo o vestiário com o Ronaldinho Gaúcho. Quando eu cheguei lá ainda, eu tive o prazer de conviver duas semanas com o Ronaldinho Gaúcho. Então, muda muita coisa, né? É muito diferente. E treinador diferente, com língua diferente. Formas de pensar diferente, assim, de jogo, né, de taticamente diferente. Então, foi muito complicado. Complicado não, foi um aprendizado muito bom nos primeiros seis meses, mas eu tive essa dificuldade de adaptação nos primeiros seis meses, mas depois eu consegui me adaptar bem. Você foi sozinho pra lá ou levou família? Fui sozinho, fui sozinho. Eu sempre, eu tinha direito a algumas passagens, então, visto de turista, permitia, durante, ficar três meses na França, mas no primeiro ano eu queria somente me dedicar ao clube, me adaptar o mais rápido possível, a forma de pensar do clube, o que o clube, eu queria dar um retorno pro clube também, né, não queria somente ter o estado, ser jogador do Paris-Germain e estar lá por estar. Então, eu sempre tive essa consciência, conversava muito com a minha mãe e com meu pai na época, falei, ó, eu sei que nós estamos com saudade, mas é o que eu escolhi pra fazer, é o que eu amo fazer, então, vai segurando aí que na hora certa eu trago vocês pra cá pra fazer parte aqui da minha história. Viu só, garotada? Vocês que estão assistindo ou escutando a gente, sigam o conselho dele, né, chegando lá fora, viva aquilo. Exatamente. Procure entregar o que você tá se propondo, né, procure mergulhar na cultura, entender a cultura, não só do Paris, mas daquele clube, como é que as coisas funcionam ali. Perfeito, Marcela, eu acho que você foi muito bem, foi muito pertinente a sua colocação, porque eu vejo muito outros atletas que vão pra Europa, na primeira dificuldade, poxa, eles já querem retornar pro Brasil, saudade, de, no começo a namorada, a esposa não vai, os filhos, sei que é difícil realmente, principalmente quando você tem filho, mas, cara, você tá na Europa, entendeu, eu acho uma oportunidade única, então você tem que, vai passar por dificuldade, então você tem que ter um pouco de sacrifício ali pra você conseguir vencer, então quando você, eu me sinto orgulhoso porque eu joguei na Europa durante duas, duas temporadas e meia, e depois eu consegui também jogar na Ásia, então, tipo assim, eu fui um cara vencedor porque eu fui pra Europa, na primeira dificuldade eu consegui resistir ali, claro, com a ajuda também do treinador, dos companheiros, da própria família, né, foi muito importante, mesmo de longe, o apoio dos meus familiares, então esse é o conselho que eu posso dar pra molecada que vai pra Europa cedo, né, tipo assim, com 18, 19 anos, cara, vai ter um momento de sacrifício, vou dar um exemplo do Paquetá aqui, que era do Flamengo, foi pro Mila, na primeira temporada não foi bem, mas, pô, tu vê que ele segurou ali, passou um momento difícil, aí já foi emprestado agora pro Lyon, é um dos destaques hoje na Europa, então vai passar por essa turbulência, então você tem que ter persistência, tem que ter luta, mas tem que querer também, não adianta também ser vítima, vitimismo, coitadinho, porque na Europa não tem isso, o clube nunca vai se adequar a você, você tem que se adequar ao clube, ao país, à cultura do local que você estiver. É uma vida de sacrifícios, né, não é uma vida glamurosa como as pessoas pensam. Não, é uma vida de sacrifício, mas é o que você ama fazer, né, tipo assim, por isso que eu falo, nós, os atletas de futebol profissional, eles são privilegiados, claro que nem todos conseguem jogar na Europa, nem todos conseguem terminar, ter uma independência financeira depois que para, porque é uma profissão também que tem que tomar muito cuidado, é uma profissão, vamos dizer assim, rápida, não vamos dizer enganosa, mas hoje, pela CBF, vou falar um número rápido aqui, de 10 atletas, somente um consegue sua independência financeira, então, 9 depois que parar, tem que continuar trabalhando, tem que dar sequência na carreira, então, é uma carreira que você tem que saber também, ser bem agenciado, saber quem vai estar do seu lado, o seu staff, porque muita gente acha que ser atleta, como você falou, é um glamour, muitas pessoas acham que ser atleta, jogador de futebol, é só glamour, pelo contrário, eu acho que é luta, é sacrifício, mas claro, você faz o que você ama, então, se torna mais prazeroso. Você falou aí que muitos jogadores não se preparam para a hora de parar, que um a cada 10 conseguem ter independência financeira, você se aposentou há dois anos, como é que foi para você esse momento de, cara, agora eu vou parar, o que eu vou fazer, foi difícil? Difícil, foi muito difícil, eu comecei a pensar no que ia fazer após minha carreira, nos últimos quatro anos da minha carreira, eu falei, ah, eu vou jogar mais, sei lá, quatro anos, mas já tem que pensar no que eu vou fazer depois, eu comecei a analisar o meu perfil, foi quando eu decidi que eu queria ser treinador, falei, pô, só joguei em time grande, clubes grandes, treinadores de altíssimo nível, aprendi muito com eles, por que não dar sequência nesse trabalho, né, como eu falei, é uma coisa, primeira coisa que tem que estar na profissão, porque você ama, né, então, eu amo futebol, então, não queria estar longe do futebol, então, foi possível para ser agente? Não, gerente? Não é o meu perfil, então, treinador, sim, então, eu comecei a me qualificar para isso, fazer curso, estudar, para quando eu parasse ali, eu já ter uma profissão já encaminhada, que era para ser treinador de futebol, mas depois que você para, no meu caso, demorou muito, assim, a ficha cair, né, foram quase seis meses, assim, a pessoa fica um pouco abatida, porque, cara, tu passa 20 anos, 22 anos, Marcelo, jogando ali futebol, estádios cheios, né, cara, sendo aplaudido, sendo vaiado, tu sente até falta das vaias, entendeu? Poxa, vestiário, aquele papo de vestiário com os amigos ali, tu faz muitos amigos também no futebol de outros estados, pessoas que nem imaginavam que conhecerem, depois você se torna amigo, mas é um conselho que eu dou também para quem estiver já no final da carreira, nem precisa estar no final da carreira, hoje você tem estrutura, já para começar a estudar, por exemplo, um cara que quisesse ser treinador, futuramente, um atleta hoje com 30 anos, por exemplo, 28, 30 anos, já consegue fazer cursos, né, cara, se preparar para isso e quando parar ele já está todos os diplomas prontos ali, toda a carteirinha ali licenciada para exercer a função. Qual é o treinador que te inspira? Ah, o Marcelo, eu tive muitos treinadores, assim, que me ensinaram bastante coisa, né, eu pego um pouco de cada um, né, eu tive o Zagallo, que era um cara de vestiário ali, eu acho que não teve igual, aquela gestão de vestiário, de grupo, todo dia, mesmo com a derrota, ele deixava o vestiário alegre, feliz, o Zagallo foi simplesmente treinador, né, do Pelé, Garrincha, jogou com esses caras, então foi um privilégio ter trabalhado com ele, para mim ele é o número um da minha lista, mas também o Vanderlei Luxemburgo, o cara que me ensinou muito na parte tática, Oswaldo de Oliveira, Zico, então é só a nata, então eu pego um pouco de cada um, e claro, eu tenho a minha identidade, tenho a minha forma de trabalhar, mas não tem como esquecer essa esfera. Muito bacana. E como é que está a sua carreira de treinador hoje, por onde você já passou, como é que estão os seus planos para o futuro? Então, Marcelo, eu parei de jogar, como eu te falei, um ano depois eu já consegui, no primeiro emprego como treinador, no Internacional de Laje, Santa Catarina, foi uma experiência muito bacana, foi muito emocionante no primeiro jogo, porque passou um filme na minha cabeça, falei, caraca, cara, você conseguiu, mais uma vez, com todo o seu esforço, como falei, nada sozinho, primeiramente sempre Deus, Deus na frente, e a família, os amigos dando o suporte, mas eu consegui também, passei, pô, tu não vai conseguir, é muito difícil ser treinador, eu sei que é difícil, mas todas as profissões são difíceis, se você não se qualificar e não se dedicar, você vai ficar para trás, entendeu? Então, no primeiro jogo foi muito emocionante, trabalhar no Inter de Laje, então, eu acho que foi um trabalho que eu, você ser treinador, não imaginava como é difícil ser treinador, realmente é difícil, porque você tem que gerir, não somente os atletas, você tem que gerir um clube, né, rouparia, quem corta grama, até alimentação, sei que não é da minha parte da nutrição, mas eu cobrava a nutricionista, se o atleta está acima do peso ou não, então, tudo recai em cima do treinador, então, foi muito gratificante poder realizar, mais uma vez, esse sonho, né, de formar treinador, agora é dar sequência na carreira, a temporada lá acabou, no momento agora eu estou esperando alguma oportunidade para dar sequência, porque treinador você tem que dar, ir tomando porrada, até se estabilizar no mercado, né, faz parte, é igual jogador, jogador, muitos jogadores vão batendo no time pequeno, no time pequeno, até fazer aquela temporada da vida dele ali e bater no time grande. É, você está começando um novo trabalho. Estou começando um novo trabalho. Uma nova profissão. Uma coisa importante também, eu soube separar o ex-jogador, claro que eu tenho a minha história, o jogador respeita isso, mas não adianta eu chegar no clube como ex-jogador, Reinaldo jogou Flamengo, São Paulo, e não saber passar os meus conhecimentos como treinador, meus conceitos, conteúdo para os atletas. Ficou para trás, o ex-jogador, agora eu sou um treinador de futebol, que eu tenho que saber, separar isso. Então, eu acho que eu consegui separar bem isso. Eu acho que foi bem bacana também a minha atuação como treinador. Agora, dá sequência, como você falou, nessa nova carreira. Olha aí, clubes. Olha a oportunidade, hein? Tem um cara muito fera, muito experiente aqui, pronto para comandar uma equipe. Exatamente. Esperando a oportunidade. Tem uma comissão boa também, auxiliares, auxilia técnico, preparação física, análise de desempenho, mas eu tenho certeza que Deus saiba da sua hora e é continuar se qualificando, estudando, aprendendo, porque quando aparece oportunidade, tem que estar preparado e também tem que ter aquela pitadinha de sorte, né? Tem que ter aquela... Tem que ter aquela estrela. Exatamente. Falou, tu tem que ter aquela estrela, aquela bola marota, entrar na hora certa, o goleiro fazer aquele milagre ali, porque também não adianta nada. Treinador, se você pode ser o que for. Eu trabalhei com muitos treinadores, top. Tu vê que no dia a dia o treino do cara era fenomenal, os conteúdos dele, o grupo entendia os conceitos que ele passava pra gente, mas no jogo lá, a bola não entrava. A gente ia bem, tinha bom desempenho, boa performance, mas o resultado não vinha. Então, o treinador que não tem resultado, infelizmente, é o primeiro a ser demitido. E vem cá, você acha que a sua experiência, você passou pelo Japão, França, Índia, essa sua experiência internacional, ela agregou, ela te ajudou a te fazer chegar onde você está hoje? Ah, não tenho dúvida. Eu acho que, poxa, eu fico há dois anos na França, onde eu aprendi ali com o próprio francês. O francês é um povo muito frio, entendeu? E o treinador também lá, ele era muito frio. os jogadores franceses, era muito, tipo assim, como eu falei, eu queria puxar um pouco da cultura deles também. Falei, cara, por que eles são assim? Eu conversava, não, cara, eu não adianto, o francês, eles são assim mais frio, eles são um pouco retraído, diferentemente do povo japonês, que é um povo já mais acolhedor, né? Então, o que eu aprendi na França, por exemplo, a parte, a disciplina tática de treinador francês que eu tinha lá, é uma coisa que eu comecei já a adquirir comigo. Falei, cara, é uma coisa que futuramente se eu bater treinador, eu tenho que ter essa disciplina tática do europeu. Eu jogava de uma forma aqui no Brasil, eu tive que me reinventar lá e jogar totalmente diferente, entendeu? Assim, aqui eu gostava de somente atacar, atacar. Eu era um jogador que eu era atacante, então eu gostava de jogar sempre com a bola no pé, então lá é completamente diferente. Sem a bola... era meio fominha aqui? Ah, tem que ser, né? Atacante no fofominha, ele não vai fazer gol. Mas eu sempre fui um cara que respeitei muito a parte tática do que o treinador passava pra mim. Então lá na Europa era muito diferente do estilo de jogo que eu jogava aqui no Brasil. E no Japão, já é um povo mais acolhedor, um povo... jogador de mais brincalhão, o próprio país, né? Gosta muito do povo brasileiro. Eu me senti melhor até, assim, mais acolhido no Japão do que da França, mas eu não tô falando que, pô, ah, o francês... É cultura, são culturas. O francês é... Ninguém vai mudar. Como eu falei, eu tinha que me adaptar à cultura francesa. No Japão, não. Já tinha mais brasileiro também no clube. O próprio japonês, o clube botou um intérprete pra mim no dia a dia. 24 horas me ajudou muito também a me comunicar com os atletas, com o treinador. E a disciplina japonesa é uma coisa que eu tenho na minha filosofia de trabalho, né? Na minha identidade, né? Até hoje. Um povo muito detalhista, os caras são muito disciplinados com o negócio de horário, organizado. Por exemplo, o treino é nove horas, tem que estar nove horas no campo. Se o cara chegar nove e um ali, já é uma coisa que... Eu, no caso, eu já detesto, por exemplo. Eu sou muito disciplinado com o negócio de horário. É uma coisa que eu trouxe muito comigo do... do Japão. Ele chegou aqui bem antes da entrevista. Existe a pessoa pontual e existe a pessoa ultra pontual. Eu acho que essa turma que morou fora, principalmente a turma que morou no Japão, Alexandre Torres, essa galerinha aí. O Alexandre Torres, é outro nível de disciplina, de pontualidade. Ah, porque eu penso assim, né? Poxa, o treino... Vamos falar aqui do Japão. Os japoneses chegavam... Eu acho que eu chegava no Japão, o treino era nove horas. Então, eu era obrigado a chegar até oito e meia. Mas tinha japoneses que chegavam lá sete e quarenta e cinco. Aí eu chegava... Tem dia que eu contava mais cedo, eu tomava café no clube, eu chegava lá, por exemplo, oito horas. A gente tinha japoneses fazendo abdominal. Entendeu? Eu falava, chegou que eu era sete e meia. Tipo assim, os caras são muito profissionais, entendeu? Tipo assim, não tem essa de... Os caras não têm desculpinha. A vida... Segue aquela carreira ali no limite da disciplina. Os caras jogam lá... Tem japoneses jogando com cinquenta anos profissionais, o Kazoo. Entendeu? Cinquenta anos o cara está jogando profissional no Japão, onde é um futebol muito corrido, um futebol que evoluiu muito, né? Que o Zico, né? Vamos dizer assim, fez o futebol do... do Japão, ele é o rei lá no Japão no futebol. Hoje também está trabalhando lá no Kashima, o clube que ele praticamente fundou. Então, cara, ter jogado no Japão foi uma cultura, foi um aprendizado de cultura muito bom, principalmente para mim que agora como treinador nessa parte disciplinar. Caramba, muito bacana a sua experiência lá fora, Rinaldo. Obrigada por estar aqui hoje compartilhando com a gente essa história. Eu poderia ficar horas e horas conversando aqui, porque são muito legais essas histórias. Obrigada mesmo por compartilhar com a gente. Que isso, Marcelo. Eu que agradeço o convite e o papo foi muito prazeroso aí. Estamos às ordens. Obrigada. Então, espero que vocês tenham curtido essa conversa aqui com o Reinaldo, esse café com a Léo Luco. Espero que vocês tenham aprendido. Eu adorei esse papo. Fiquem ligados. Se vocês curtiram esse conteúdo, compartilhem com outras pessoas. Comentem aqui embaixo se ficou alguma dúvida. E se você quiser entrar em contato com a gente, liga pra cá, fala com algum dos nossos consultores. Vamos tirar essas dúvidas, vamos tirar esse sonho de morar fora do papel. Quem sabe não seja a oportunidade que você estava precisando pra dar start aí nesse seu sonho de morar fora. Era justamente conhecer a gente, entrar em contato com a gente. Vamos lá, vamos tirar esse sonho do papel. Fala com a Léo Luco. Fique de olho nas nossas outras redes sociais. E até o próximo café com a Léo Luco. Tchau, tchau, gente. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma